E aqui eu vim passar, pra quem acha impossível alguns dias conquistar Guerreiro, guerreiro, me tocou espada em punho, transformo em texto certo E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um episódio aqui da nossa série, né? O terceiro episódio da nossa série de FACTIONS E, velho, muito obrigado, galera, pelo apoio que vocês vêm dando na série Sério, eu tô muito feliz Todos os episódios estão passando dos 1500 likes Então, mano, vamos colaborar com o like aí nesse vídeo, beleza, galera? Galera, basicamente, nesse episódio aqui hoje, o que eu quero fazer, mano, é a gente simplesmente fazer uma plantação, velho Porque toda hora tem que ficar dando barraquite, 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 tá complicado, ok? Falar em barraquite, eu vou dar um barraquite agora aqui, um básico aqui Só pra mim ter comida, velho Porque eu tô tenso, galera, tô bem tenso Porque, mano, se eu morrer de fome, eu vou ficar muito puto mesmo Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou subir aqui por causa que, basicamente, são... Não, a gente... Será que tem como plantar aqui embaixo, galera? Tem, né? Óbvio que tem, acho que tem como sim Só que, mano, mesmo assim, não vai adiantar porque a gente não tem balde de água, né? É, pessoal, de qualquer jeito, não vai ter como a gente, né, plantar aqui embaixo Por quê? Porque, basicamente, a gente não tem água aqui no momento, né? Então, a gente vai ter que subir lá em cima Ai, como... Tô abandida Vai ser aqui mesmo que a gente vai plantar, né? Retiro o que eu disse, né? Que não tem como plantar e tal Vamos esquentar aqui os minérios que a gente tem Fazer um balde Temos terra Putz Putz Tem água agora, mas não tem a terra, né? Ah, tem terra ali, ó! Tem terra ali, boa, galera Caraca, velho Boa, a gente tá dando muita sorte aqui, né? Eu tenho que esperar esquentar os irons ali pra gente pegar a terra que tem aqui E, né, plantar a maldita da... 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 do pão Porque... Ai! Meu Deus! Se eu morrer, você ia ficar puto Eu ia ficar puto pra caramba, velho Deixa eu subir aqui rapidão Tá, beleza Tô aqui E, galera, mano, uma coisa é que, tipo, eu tô muito feliz mesmo, mano Em gravar Factions, o negócio ficou curto bastante, tá ligado? E vocês tão apoiando E... Ai, caramba, eu sei que eu tenho tempo E, tipo, eu fico muito feliz mesmo, cara Porque o apoio de vocês é incrível, cara De verdade E vocês são muito fodas, mano Então eu espero que vocês continuem apoiando aí, né, galera Com o vídeo, assim, né? Com o seu like e tal Porque eu vou ficar muito feliz, ok? Mano, eu vou descer no estilo do MLG, galera Ó Ó Ai Nossa, errei MLG, velho Putz, grila, mano Mas ok, eu quero catar esse ouro aqui Que eu sou... eu sou o mausito Dei ouro Né? Não, eu amo ouro Quer dizer, né? É, é, é Entendeu, né? Não, não, tamo junto E outra coisa, pessoal É o quê, velho? É A guerra vai acontecer, mano No quinto episódio, galera Sim, mano No quinto episódio vai ter a grande guerra das duplas, né? Tipo, eu e o vírus contra os caras Tô bem ansioso, galera Falar pra vocês, né? Porque, mano É muito foda A gente fazer a guerra e tal E também no quinto episódio Vai ser criada a nossa FEC, né? A FEC mini do vírus Então Já vai começar, né? O povo se... Tipo, se destacando Tipo, assim O povo que a gente for botar na FEC Os caras que mais jogam aqui Né? Os caras que mais acompanham os vídeos e tal Vai poder jogar com a gente, né? Porque vocês vão poder ser da FEC E vai ser muito foda Por isso que quando a gente fala Apoia o vídeo com o like, galera Apoia o vídeo com o like Tipo, vocês não acreditam Aí, ó Hoje vocês tem que poder apoiar Porque, velho Vai ser muito importante, beleza? É, não vai dar pra fazer um negócio, né? Putz Ai, galera Quer saber? Vai, vamos subir lá em cima Porque É Vai ser A gente é obrigado Subir lá em cima Vai ser obrigado Subir lá em cima De qualquer jeito A gente planta lá em cima Dá um jeito Né? Na vida tudo dá um jeito, né? Tá, vai tirar Vamos levar um crafting table E vamos subir, galera Pera aí Vamos subir aqui Vamos o que? Vamos, então E, mano Outra coisa Quer saber pra vocês Se vocês gostam de episódios mais longos De FEC E tal Né? Se vocês curtirem Deixa nos comentários E também, galera Deixa nos comentários Como que os outros participantes estão, hein? Eu quero saber como eles estão, mano Quero saber se eles estão fortes Se eles não estão fortes Lembrando que vocês inscritos Podem interagir na série, mano Vocês podem dedar todo mundo Tá, e a menos eu e o Vírus Porque nós é o favorito de vocês Tá ligado? Brincadeira, galera Vocês podem dedar eu e o Vírus também, tá? Mas, é Vocês são parceiros Brincadeira, galera Vocês podem dedar eu e o Vírus sim, tá? Mas, mano Vocês são nossos amigos, velho Vocês não... Não pode dedar nós Bom, pessoal Tô aqui em cima E, bom A gente tem que achar água, né? Putz Eu deixei água lá embaixo também, né? Ah, não, tá aqui Boa Beleza A gente precisa achar água também aqui Boa, achei água Boa, galera Boa, 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 boa E vamos começar a plantar aqui Vou plantar aqui mesmo Porque eu quero levar um pouco de comida hoje Vou ter que craftar, né? Vou ter que craftar aqui Pra ter que craftar o... O negocinho pra gente fazer aqui E... Tá Bom Como se planta, galera? Basicamente assim A gente... Pelo que eu lembro, né? Porque faz tempo que eu não planto no Minecraft, velho Faz muito tempo mesmo Galera Agora a gente vem aqui Ó, ó, ó Uau Boa Agora a gente bota água, né? Eu vou botar bastante água Porque eu quero que plante rápido, né? Porque se não plantar rápido Eu vou chorar Tá, beleza Beleza Boa, galera Tá tudo alinhadinho aqui certinho Agora a gente bota do outro lado também Peraí Peraí, boa Tenho dois baldes Eu sou uma manta Tá, agora a gente bota aqui Bota aqui Pega mais água E... Pá Bota aqui E... Pá Pega mais aqui E tá, boa Beleza Beleza Mas é uma manta também Eu não peguei a água Tá, vamos pegar a água aqui E... Beleza, galera O retardado plantou aqui no meio de tudo aqui Mas é nóis, mano Tamo junto aqui no negócio Dá pra gente, né? Ter uma colheita Vai demorar pra crescer Vai demorar Vai a vida, né? Galera Eu vou deixar esse negócio aqui Né? Mas eu vou fazer um negócio mais importante O que que eu vou fazer? Bom, já que eu tô em busca de alimento Eu vou fazer uma base Pra mim Botar os alimentos Entendeu? Uma base meio que Não Muito original no momento Tipo, uma base que a gente vai usar pra frente, né? Eu tava pensando aqui Falei, mano Se eu ficar esperando aqui Vai ser demorado Então o que que eu vou fazer? Vou dar barra Home Início Né? Eu vou voltar aqui pro meu início Eu vou planar, galera Um lugarzinho aqui Calma aí Eu sei que eu nunca tenho água e tal Mas Eu vou dar uma planada aqui, galera Nesse lugarzinho aqui, ó Porque se a gente planar esse lugar E botar tipo um Tipo um lugarzinho pra gente plantar as coisas e tal A gente não vai passar fome, tá ligado? Tipo, eu e o vírus vai ficar bem de boa de comida Caraca, eu sou um gênio, velho A gente não vai passar mais fome, galera Nem eu e o vírus Por quê? Porque eu vou fazer aqui uma plantação bem no nosso início, tá ligado? Então Na guerra Se a gente tiver fome e tal A gente não vai passar fome Isso vai ser muito legal, beleza? Tá Pera aí Calma aí Boa, galera Tá, ó Dois aqui Beleza, ó Tá bom assim Não precisa ser uma coisa muito gigante também Porque, sei lá Eu acho que não é tão necessário Tá, beleza Vamos deixar organizadinho aqui também o negócio Vamos fazer aqui uma portinha aqui Vírus, mano Você me agradece, cara Que você Se não for Mano Você tá Você vai Você não vai passar fome Graças ao senhor Pedro, moleque Tá, pera aí A gente vai vir aqui agora, galera Pegar a picareta aqui A gente vai fazer aqui certinho Que o negócio Eu acho que a gente vai ter que fazer um pouquinho maior isso aqui, galera Pera aí Vamos abrir mais um pouquinho aqui Mano Já vai deixando seu like, hein Vai deixando um like Porque, velho Eu tô, mano Fazendo alimento pra gente Porque Se o ser humano não come O que acontece? A gente morre Se a gente morre A gente perde todos os nossos itens, galera E eu e o vírus não quer isso Ninguém quer isso aqui, né Então Vocês estão ligados A gente não pode perder os itens E vocês, né Tem que nos ajudar, né Dezando os caras e tal Tá Beleza Vamos quebrar essa crafting table aqui Vem crafting Vem crafting Ok Tá aqui E tá Agora a gente vem A gente precisa fazer aqui Aqui vai ser a terra Aqui a plantação Beleza, ó Aqui a gente vai botar a plantação Né Vai ser aqui a plantação Beleza Boa A plantação aqui Né Até aqui Boa A plantação até aqui Aqui Outra plantação Beleza 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 Outra plantação aqui Deixa eu quebrar essa crafting table Aqui rapidão A crafting table Vai ficar aqui Junto com Né Vou botar aqui uma fornalha Aqui E aqui Que é da crafting table Tá aqui Pera Que eu posso dropar Dropar isso E bota aqui Boa Bom Bom Muito bom Galera Muito bom O que que vai acontecer Vai ter água aqui Água aqui Terra aqui Terra aqui Terra aqui Tá ligado Então eu vou subir lá em cima Né Porque subiu lá embaixo Como eu disse já Obviamente Boa Tenho terra Então eu já vou fazendo aqui Já adiantando Já que o O caminho Né Da vida aqui Já vou botando aqui As coisas Né pessoal Ó Terra aqui 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 Boa Beleza Agora a gente bota mais terra Né Pra gente Mano É tudo isso pra mim Não morrer de fome Eu sou um gordo mesmo Né Eu sou um gordo Você tá assistindo o vídeo Até aqui Conventei o senhor Pedro Gordo Beleza Tá Agora o que que eu vou fazer Galera Eu vou basicamente Ir lá pra cima Ok Vou dar a barra home Início aqui Tá galera Você tem que ir a barra home De novo Aqui né Porque basicamente A gente Sei lá Vai ser o me perco E tal Né Você tem a home aqui Nosso abriguinho de comida Né Eu vou avisar pro vírus Também lá Depois no Skype Né Que eu fiz um abriguinho Pra gente Pra gente comer Beleza Ó Tem bastante terra aqui Já vou pegar um pouco de terra Porque vai ser importante Né E eu vou ver se eu tenho um iron É Tenho um iron Tenho um iron Beleza Então eu vou fazer aqui Pera Ah lá em cima eu faço Tá Eu vou subir Por causa que eu preciso Ir catar água Né Então eu vou subir Rapidão Aqui Ah tem água aqui Já vou aproveitar Vou catar aqui também Essa água aqui Calma Vem aguinha Vem com o papai Ai Aguinha Vai pera aí Aqui E Ah Boa galera Catamos água Deixa eu dropar uns itens Que eu acho que eu não vou usar Pera aí Deixa eu dropar essa porta aqui Machado Tem um monte Tá Bom Eu preciso de Eu vou botar os baldes Tudo aqui ó Tudo alinhadinho Assim aqui ó Que eu preciso agora De mais Três baldes Galera Full água né Então Vamos subir Pessoal Uma coisa que eu aprendi Pra ver se tem alguém Perto de mim É só eu fazer tipo assim ó Eu digito Aí ó Se tivesse alguém perto Ia falar que tem tipo Não ia falar nada Mas tipo Ia aparecer no chat Tá ligado E quando não tem Ela lá Fala Não há ninguém próximo Pra te ouvir Então fica mais suave Tá ligado Aí galera Tô aqui em cima E eu achei água Velho Eu achei água Pera aí Ai Boa Catei água aqui Tá Gente agora Mano Outra carta inteira Mano Tô gastando tudo Minha carta inteira Você tá ficando puto Moleque Do céu Tá Vamos fazer aqui Mas aqui Isso aqui Vamos fazer três baldes logo Porque eu já vou encher de água Se nós aqui Boa Beleza Então vamos aqui Bem de boa Agora a gente vem da barra home Início Boa Cadê Tá Pera aí Eu sou um trouxa né Opa Deixa eu comer esse peixinho E aí peixinho Tudo bom com você Beleza Galera Tamo aqui Agora vamos terminar de botar aqui as terras né Tudo certinho Pera aí ó Sorte que eu achei aquelas terras ali ó Que já né Facilitaram muito o nosso caminho Tá Vamos colocar aqui a terra Boa Tá O que a gente vai fazer galera Eu preciso fazer um poço infinito Esse poço Eu vou abrir Ele Mano Sou uma ampla também né Pera aí Vou abrir o poço aqui galera ó Nesse corredor mesmo aqui Mano Quando eu jogava survival galera Eu fazia cada Cada baianice Tipo Sem preconceito com os baianos Eu gosto muito tá Eu amo nerd É Bom Basicamente o que eu fazia Eu sempre fazia tipo assim Dentro da casa Eu fazia vários caminhos Um pro quarto Outro pro não sei o que Então Mano É assim que eu jogo survival Tá ligado Eu sou loucão mesmo assim Desse jeito assim Jogando survival Então Nem liguem mano Nem liguem Porque é assim que eu jogo É assim que eu vou morrer jogar Então é nóis Tá Vou fazer uma água infinita Eu vou abrir aqui mais um pouquinho Só pra mim garantir Que não vai ficar torto e tal Esse episódio tá ficando bem longinha galera Vocês curtem vídeo longo Então mano Sério Deixa o like velho Que é muito importante Beleza Tá galera Eu acho que eu lembro Como se faz água infinita Eu espero que eu me lembre Tá Pera Bota aqui E bota aqui Consegui? Eu consegui Eu consegui fazer água infinita Porque o senhor Pedro É muito bonito O cara quando aprende O cara é muito lindo Boa galera Tá ligado né moleque É nóis Água infinita aqui Boa Vírus mano Na moral velho Você tem que me agradecer moleque Você tem que me agradecer Porque se não fosse eu não ia passar fome E galera Outra coisa É servidor Então tipo assim Se eu deslogar aqui Tipo daqui uma hora Se eu entrar Já vai tá tudo feito Tá ligado As plantações e tal Então é bem de boa Beleza? Putz tem que ter alguém perto galera Perguntei pro povo ali no chat Ali Como que Que funciona e tal Os cara falou Que tem que ter gente perto Velho Putz Grila galera Ferrou muito Oxi 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 O que tá acontecendo aqui? Ai mano Não acredito Que não deu certo Tudo esse rolê Pra não dar certo galera Ah Acho que eu já sei É Por que? Porque eu tô jogando No Minecraft É Sem os negócios galera Sem iluminação Pode ser isso aí Não é possível Que eu tô Não Tô jogando Minecraft Com iluminação no máximo Tá ligado? Pode ser isso Deixa eu ver Vamos ver se é isso É isso mesmo Era isso mesmo Mano Juro que eu gerei o toba Velho Eu fiquei construindo isso aqui Meia hora Meu Deus do céu Mas tá bonitinho aqui galera Tá bonitinho Fizemos aqui o nosso lugar de plantação Fizemos aqui a nossa água infinita Mas é isso galera Se vocês curtiram o vídeo Deixa um like Pra dar aquela força Demorou Realmente galera Espero que vocês tenham gostado Mesmo do vídeo Tá muito da hora essa série Tô curtindo bastante jogar ela Então né Não se esquece do like Beleza? Lembrando também Que é minhas redes sociais Na descrição Pessoal Segue lá Twitter Facebook Instagram Snapchat Mano Qualquer rede social Traga uma ideia com vocês Beleza? Então é isso galera Até o próximo vídeo Falou Se inscreve no canal Caso não for inscrito Se inscreve no canal